O estrago provocado pelas últimas chuvas assustou os moradores do Jardim Botânico. Essas árvores, novas e sadias, foram derrubadas pela erosão. E o buraco que já existia aumentou. Seu Gilberto, que mora aqui em frente há 20 anos, tem medo que ele se aproxime das casas. Com o passar dos anos, foi gastando, foi desgastando, foi desgastando. E agora está nessa situação que está aqui hoje. Hoje, a erosão está crescendo, a minha preocupação é com a erosão que está crescendo e a que é na centro da água. Nós chamamos a Defesa Civil para saber se realmente há esse risco. Nesse momento aqui, apresenta um risco mínimo, mas devemos sim passar os nossos relatórios para que os órgãos que tenham a incumbência de fazer todo o trabalho aqui, através desses relatórios, a gente faz a sugestão também do que ser feito aqui. O grande problema aqui é a irresponsabilidade das pessoas. O Jardim Botânico é uma área de preservação ambiental, que não pode ser danificada e nem alterada. Mas muita gente não respeita. Como há essa erosão aqui e o terreno é um pouco inclinado, é natural que a força da água venha nesse sentido e desça, inclusive ali em direção àquela nascente, que é uma das nascentes do córrego Botafogo. Com isso, claro, a água desce levando tudo o que tem. O que piora a situação é justamente isso aqui. Esse espaço limpo, a gente acha que é melhor assim, mas não. Para uma área como essa de preservação ambiental, quanto mais mato, quanto mais verde, melhor. Ali, Cid, se eu puder mostrar aqui, nessa ponta, tem mato, né? A gente consegue ver. Só que esse mato é importante para muitos moradores, pode ser incômodo, mas ele é importante para segurar a terra, porque é justamente essa folhagem, essa raiz, que vai segurar tudo isso e evitar que a terra deslize como aconteceu. E aí, para piorar tudo o que acontece, isso aqui, ó. Muita gente acaba colocando lixo, acaba jogando muito resto de entulho, muita coisa aqui nessa parte. Quando a água vai, tudo isso é levado junto. O manacente aqui, esse curso hídrico, ele é permanente, então, quando ele encontra resistência, ele vai seguir o seu curso normal. Quando não, aí vai causando esse processo erosivo e instabilidade do solo. Então, é necessário mesmo preservar e evitar de jogar resíduos, restos de construções, lixo, resíduos sólidos, nesses locais também que pode ir poluindo os mananciais aqui, né? Um pouco mais para frente, outra situação parecida. Aqui, a impressão é de que existia uma nascente e ela pode ter sido morta por causa do lixo e entulho jogados. A placa, que pede exatamente o contrário, parece nem existir. E apesar dessa erosão aqui, ó, estar bem mais próxima do asfalto e até mesmo das casas, aqui há menos risco de que essa erosão aumente do que lá naquele outro caso, né, Anderson? Isso, a progressão, ela é diminuída porque não tem um curso hídrico, né, que vai lavando a terra e provocando os processos erosivos. Além da defesa civil, que orienta os moradores, a Guarda Civil Metropolitana também tem uma divisão ambiental que fiscaliza tanto a segurança da população próxima a áreas verdes e até mesmo a preservação da natureza. Os números para tirar dúvidas e acionar qualquer um dos dois órgãos estão na tela. É sempre bom tê-los. Mas o mais importante é a população também saber e fazer o seu papel. Seu Gilberto, que já tinha dado uma limpadinha ali na área, em frente à casa, agora está bem orientado. Vamos deixar, né, deixa sujar aí por segurança, né? Pra mim não tem problema, não. Eu achei que seria melhor a gente ficar limpar e tal, tudo. Mas se não for por bem, a gente não limpa, deixa sujar. Deixa o mato crescer, né, Gilberto? Não tem problema. Pelo menos vai manter aqui em segurança. Se é que é pra melhorar, né? Porque a gente procura melhora, não piora, né? Ah, e antes que a gente termine, deixa eu dar um espaço pra esses personagens que pularam de um lado para o outro durante a nossa gravação. Os macacos pareciam pedir pra serem filmados. Mas, na verdade, o que eles queriam mesmo era um monte de comida que foi jogada no chão. Outra coisa que também não pode. O ser humano definitivamente tem que aprender a conviver com a natureza do jeitinho que ela é. Preservando e respeitando, a gente vive melhor.